Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 30 de agosto de 2020, agora são exatamente 9 horas e 55 minutos Pessoal, hoje eu estou aqui no Parque Estadual Serra do Rola Moça Do outro lado ali tem o pessoal da Semiga ali fazendo os trabalhos ali Lá em cima não tem aquele carro branco lá Ali tem o pessoal da Semiga ali fazendo os trabalhos, deixa eu dar um pulinho lá, pera aí Deixa eu dar um pulinho lá rapidinho, apesar que eu estou com o tempo mesmo Colocar no modo GPS e chega lá rápido Lá, essa estradinha aí é onde o pessoal faz trilho e tal Que negócio todo, o pessoal vem pra cá de bicicleta, de moto e tal, que negócio todo aqui Eles vem aqui, vem de lá, ali é a entrada Lá na frente lá, pra quem vem do Jardim Bairro, Jardim Canadá, Nova Lima Aí vem de lá e tal, passa aqui Tanto eles podem passar aqui, por baixo aqui Deixa eu virar aqui Passa por baixo aqui E dá sequência na trilha lá, um pessoal aqui embaixo aqui, de bicicleta Hoje, um domingão O pessoal tá vindo pra cá pra curtir Aqui é muito bonito Bonito demais aqui Chama Parque Estadual Serra do Rola Moça Cheio de uma toca aqui e tal, que negócio todo E aqui ó, aí vai lá pra frente lá Lá tem outro ponto também Lá na frente lá, tem outro ponto onde o pessoal fica também Vou tentar dar um pulinho lá, fazer um vídeozinho curto lá Vamos seguir em frente aqui pra onde eu tava indo Olha onde tá ali o Olha lá que o vento tá forte e tal Que negócio todo E aqui realmente o vento é forte mesmo Aqui no parque, aqui Aqui venta muito Deixa eu tentar baixar aqui pra ver se melhora Olha ali ó Lá em cima ali ó Tá o pessoal ali da CEMIG Fazendo uns trabalhos ali e tal Que negócio todo Olha lá Esse pontinho branco ali ó É o pessoal da CEMIG E ali também o pessoal anda de bicicleta também Sobe ali ó E vira Vai sair lá na Na serra Chama? Topo do mundo Vai sair lá no topo do mundo também Passando por ali ó Vou voltar daqui Tá falando que o vento tá muito forte e tal Que negócio todo Vou voltar pra evitar de Fadiga Agora falou que o vento tá fraco Agora não apareceu aqui mais mensagem Vou tentar seguir mais em frente aqui ó Aqui ó Eu já tô chegando aqui onde tá o pessoal aqui ó Aqui ó Olha eles aqui ó Fazer uns trabalhos aqui e tal Que negócio todo ó Em pleno domingão Pessoal da CEMIG Tá aqui firme e forte aqui ó O vento tá forte de novo Deixa eu dar um giro aqui ó Para vocês verem ó Desse lado esquerdo Meio ali Aquela estradinha ali ó Ali é a entrada Logo na frente ali tá o bairro Jardim Canadá O bairro Jardim Canadá Faz parte de Nova Lima Deixa eu ir girando aqui ó Olha só Estradinha aqui e tal Eu vim nessa estradinha aqui ó Uns doidão ali gritando ali e tal Tudo alegre e tal Que pode sair agora Um ourobu passando na minha frente aqui ó Vamos voltar aqui a milhão Que eu quero mostrar pra vocês Ontem Um sábado Teve um acidente aqui De moto Que só faz trilha aqui Que negócio todo E acabou Tendo outro acidente aqui Com moto Agora Ontem né E Esses dias pra trás também Teve um outro acidente É Teve um outro acidente Um tempo atrás aí Teve um outro acidente É De um carro De um jogador Jogador de futebol e tal Tá vindo aqui no Casa Branca Lugar bacana É tipo um condomínio e tal Que negócio todo Tava vindo aqui Casa Branca Ó Meu óculos caiu Meio da rua Meio da BR É Um barulho aqui E tá falando que o vento tá forte Tá só vibrando meu celular aqui Tô voltando aqui pessoal Pera aí Deixa eu achar onde que eu tô aqui ó Deixa eu ver aqui Pera aí Não tô pra cá ó Perdi onde que eu estou Ah tô voltando aqui A milhão Deixa eu ver aqui Pera aí É isso mesmo Tô voltando aqui A milhão Quero mostrar pra vocês aqui Aonde que um Jogador Um jogador De futebol Acabou Perdendo o controle Do carro E caindo Barranceira abaixo Opa Eu tô chegando Aqui já Aqui ó Só que é pra cá Cadê meu carro Meu carro É referência Ah ele aqui Meu carro aqui Aqui Dessa estradinha aqui Vamos virar aqui Eu quero mostrar aqui Pra vocês Aqui ó Meu carro tá ali E tal Dos motoqueiros parados ali E tal Que negócio todo Ali ó Deixa eu colocar Aquele modo Vou tentar descer aqui Meu carro tá aqui Dos motoqueiros parados ali E tal Que negócio todo E aqui Exatamente aqui Onde tá esse pessoal Andando aqui Quero mostrar pra vocês Lá embaixo Lá embaixo A ribanceira Aonde Deixa eu até abaixando aqui Deixa eu até abaixando Pra vocês verem Nessa ribanceira aqui Na verdade Aparentemente Ele veio daqui Aqui ó Deixa eu voltar aqui E mostrar pra vocês Esse que tá andando Que é eu Tá andando Vagando Essa estradinha Que é eu Aparentemente Ele entrou aqui Lá na frente lá Não tá chegando Com a bicicleta ali Pelo jeito Perdeu o controle Entrou ali Aqui o negócio todo Entrou ali E veio aqui Exatamente Onde eu estou andando Aqui ó Deixa eu ir virando aqui Mostra pra vocês Vou chegar mais abaixo Vou chegar aqui Pra vocês verem A altura Dessa ribanceira Aonde esse jogador Caiu Que eu esqueci O nome dele Desceu Essa ribanceira Abaixo Deixa eu virar aqui Tá vendo Tão forte Aqui ó O carro dele Foi parar lá embaixo Olha só Que ribanceira Pessoal andando aqui E tal Tá de bicicleta Aqui ó Exatamente aqui ó Olha só Desceu aqui ó E desceu Ribanceira abaixo Aqui ó E foi parar Lá embaixo Está andando aqui Exatamente eu Estou andando aqui Olha só Caiu aqui ó Desceu aqui Exatamente nesse caminzinho Que eu estou descendo aqui E foi parar Lá embaixo A altura disso aqui pessoal A altura Lá no fundo Lá é Belo Horizonte E tal Que negócio todo Aqui ó Ele está exatamente Ali no que buraco Olha lá O carro está exatamente Ali embaixo Deixa eu tentar descer Lá Deixa eu tentar descer Olha se eu consigo E descendo ali Embaixo Lá onde o carro Está lá embaixo Nessa ribanceira Aqui ó O carro do jogador Esqueci o nome do jogador Se alguém subir O nome dele aí Me fala aí Tentar descer Onde ele está lá embaixo Parado Todo rebentado Se fosse um carro comum Meu amigo Olha essa ribanceira Olha só Espencou aqui abaixo Aqui ó Espengalou aqui abaixo Aqui pessoal Foi para lá embaixo Lá ó Está lá embaixo Lá ó Vamos descer lá Para vocês verem Eu vou tentar né Tentar descer Olha só A altura disso Espengalou Aqui abaixo Aqui ó Deixa eu colocar no Modo GPS O que é Ele desce mais rápido Aqui ó Tentar descer Exatamente Está ventando muito Tentar fazendo barulho No microfone aí E tal Que negócio todo Olha lá O carro está logo Ali embaixo Ali ó Que a carcaça Ali ó Essa carcaça De carro ali ó Que estou chegando Em cima dela ali ó É do carro Do jogador Que caiu aqui embaixo Aqui pessoal Saiu a reportagem E tal Que negócio todo Ali ó Já estou chegando Aqui no carro Aqui ó Deixa eu ir baixando Aqui ó Aqui ó O carro jogador Você já viu né É o carro né Olha só Aqui o carro Dele aqui ó Se é um carro comum Um carro Que não tem Muita segurança Meu amigo Aqui ó Já era Olha só Exatamente aqui ó Se é um carro Que não tem muita segurança Deus me livre O cara morria na hora Esse carro Do jogador Tem airbag Para todo lado Que negócio todo Aqui Agora deixa eu olhar Para frente aqui Vai lá Ribanceira continua Lá no fundo lá É o centro Belo Horizonte Aqui Ribanceira continua E o carro Está aqui Esse carro preto Aqui ó Desceu Serra abaixo Aqui meus amigos Ali ó Deixa eu aproximar Aqui abaixando Aqui para vocês verem Aqui ó Exatamente aqui Olha só Está ventando demais O microfone Deve tentar fazer Um barulhão danado Olha aqui Só Deus mesmo E a segurança também Que o bichinho tem O negócio todo E tal Airbag para todo lado Voltar aqui A milhão aqui Que está ventando Para caramba Agora vou tentar Subir aqui ó Deixa eu olhar Para cima Para vocês verem A altura Olha só Olha só A altura Que esse carro desceu Deixa eu ir levantando Aqui ó Pera aí Vou colocar No modo GPS Aqui ó Que sobe mais rápido Olha só A altura Da onde Que esse carro Vem lá de cima E vem despencando Serra abaixo Olha só Olha só Olha na altura Pessoal Crem de Deus Pede Vai ter alto demais Alto Mais alto Mesmo Colocar aqui no modo Sport Aqui Para subir Mais rápido Ainda Lá de cima Olha lá Lá de cima Lá em cima Misericórdia O vento Está forte Esse negócio Todo Aqui Deixa eu olhar Para baixo Para vocês verem Dá um giro Aqui Olha só Aqui chama Parque Estadual Serra do Rola Moça Top Demais Aqui Pessoal Se vocês não conhecem Dá um pulinho Aqui Dá um pulinho Aqui Porque vai gostar Demais Lugar gostoso Tranquilo Olha só Montanhas Aqui Meu amigo Top Demais Dá um giro Aqui Só para vocês Verem No fundo Ali está Ibirité E tal Que negócio Todo Aqui No fundo Lá Belo Horizonte Eu vou subir Que é milhão Para vocês Verem Continuar Subindo Aqui Lá em cima Do topo Lá em cima Lá em cima Na camisa branca Ali Mais um pouquinho Aqui E tal Que negócio Todo Subir Que é milhão Olha Meu carro Do outro lado Ali E eu já Estou indo Andando Aqui Olha só Olha só As montanhas Minas Gerais De Minas Gerais Que é um show A parte Olha só No fundo Que top Camisa branca Ali Eu e tal Olha aqui Deixa eu ir baixando Aqui E aqui Está eu em pé De costas Meu carro Está do outro lado Ali E aqui Esse carro Está em sentido Casa branca Lá na frente Tem um outro local Também Que o pessoal Gosta Ficar E tal É mirante Não sei o que E tal Fique trem todo Está para frente Aqui Lá na frente Lá Não está Pelado Lá na frente Lá O que acontece Aqui Essa estrada Aqui É estrada Simples Pista Simples Mão dupla Simples Está vendo Estrada Simples E tal Que negócio Todo E mão dupla Aí o que Eu andando Para o meu carro Provavelmente Ele veio de lá Da minha esquerda E entrou Aqui Entrou Aqui Olha só Entrou Aqui Desceu Para que abaixo Aqui Passou Um teste Motor Esse bicicleteiro Ali E tal Que negócio Despencou Porque abaixo Aqui Despencou Que foi Essa serra Abaixo Tem cabimento Negócio Desse Olha lá E foi Parar Lá Embaixo Lá Despencou A serra Abaixo Para lá Embaixo Lá Misericórdia Você está Ficando Dodo Morreu De sorte Não chegou A hora Dele Essa Que é Verdade Não chegou A hora Dele Que se Tivesse Chegado Meu amigo O carro Caiu No ribanceiro Dessa Que já Era É morte Na certa Não tem Como Meu filho Olha ali Olha o caminhão Onde desceu Aqui Essa marcação Onde o carro Desceu O pessoal Também desceu A gente Desceu A pé Falei no carro De lá Você acha Alguma coisa E tal Sabe Que o pessoal É Pessoal É veiaco Pra caramba Falei Se achava Alguma coisa Então Me ver Descer A pé E vou ver Mesmo Que o pessoal Procurou Embaixo Desse carro Lá Embaixo Lá Então Finalizar Aqui Pessoal Aí Dá Mais um giro Levantar E mostrar Pra vocês Que top Aqui Serra Do Rola Moça Bonito Top Lindo Maravilhoso Olha Esse carro Descendo Está em sentido Casa Branca Muito top O pessoal Vem direto Que visitar Principalmente agora Que liberou Os parques Que negócio todo O pessoal Pode ir nos parques Passear Fazer Acontecer Aí que o povo Saiu mesmo Lá na frente Está vendo Aquela última curva Da estrada Ali que o pessoal Fica Exatamente ali Ali onde o povo Fica ali Gosta de ficar Mais ali Ali mais descampado E tal Que tem todo Aqui Olha só Como é que é top Pensa Num lugar bonito Pensa Espaçoso Bonito Cheio de montanha Trilha Pra moto Trilha Pra bicicleta Ontem mesmo Bicicleteiro Caiu Caiu Uma ribanceira Dessa aí Bicicleteiro Não Motociclista Qual a ribanceira Dessa aí Se enrolou Todo Aí teve que Teve que Teve que Bombeiro Vem resgatar Ele Se enrolou Todo Corre a ribanceira Abaixo Que tem Todo E tal Não Vamos pôr Não 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 Deixa eu Não Deixa eu Dar uma olhada Na frente Tem um negócio Branco ali Ah não Vou finalizar Vamos ver se eu pitar Aqui e tal Que negócio todo Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Escrever nosso canal Você vai acompanhar Tudo Sobre Parque De Minas Gerais Sobre obra Sobre Construção De Estádio E tudo pessoal Aqui você vê tudo De tudo um pouquinho Beleza pessoal Então Um abraço A todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço pessoal Fique com Deus Todo mundo Finalizar aqui